Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Ponto de Fala. Sim, o seu podcast que sempre traz conversas muito inspiradoras, divertidas, enfim, sempre com convidados que têm pontos de vista que merecem ter aqui com a gente um Ponto de Fala. Antes de mais nada, peço mais uma vez com muito carinho que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comentário, compartilhe a geral com a galera, vocês são muito importantes aqui para o Ponto de Fala continuar no ar trazendo essas histórias para vocês. E a convidada de hoje, eu não vou ter nem muito o que dizer aqui, basta uma coisa só, o mito vivo do jornalismo brasileiro, Bárbara Gância, muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Muito obrigada, esse é um bordão que eu criei antes, porque é tão estapafúrdio e tão fora da realidade que o mito vivo do jornalismo é tão ao contrário do que é a realidade que eu achava engraçado. Só que agora mito, essa palavra... Tá perigosa, né? É, tá, perdeu o charme, né? Perdeu, total. Então agora, outro dia eu fui fazer a conversa lá com aquele, com o Paulo Lima, que foi uma honra também, é uma honra aliás, Fernando, estar aqui com você. Imagina, obrigado. Isso, peraí, deixa eu acabar de falar isso, e ele me chamou de a lenda viva, eu entendi que é pra omitir o mito, né? Mas só queria falar que, primeiramente, que foi, assim, super legal que você tenha me convidado, porque fazia muito tempo que a gente não se via, e você foi um cara com quem eu adorei ter trabalhado, ter tido contato na vida, e eu gosto muito de você, gosto mesmo, a gente fez coisas muito bacanas, eu sempre tive muito prazer, toda vez que a gente entrou em contato, que a gente teve alguma coisa, algum projeto, alguma coisa a ver, sempre foi... você tem uma generosidade, você tem uma maneira de fazer as coisas que sempre é agradável, faz bem pra você e faz bem pra pessoa que você tá chamando pra fazer o projeto. Então, você é uma pessoa muito rara, e eu vou te dizer, eu tô numa semana complicadíssima, mas eu fiz questão de vir, porque eu acho que você é um cara muito importante, e é importante na minha vida, então... Poxa vida, Bárbara, eu tô arrepiado aqui. Mas é verdade, é verdade. Olha só, obrigado, Bárbara, assim, pra resumir assim, eu sempre gosto de falar, quando alguém fala da Bárbara, pra mim, a gente tá conversando, você entra no assunto, eu falo, ela é minha amiga. É, pois é. E que orgulho que eu tenho de falar isso, e obrigado por essa amizade desses anos todos aí. Isso aí. Que começou com a nossa afinidade cachorrífera, digamos assim, né? Exatamente, é. Pois é, olha só que coisa engraçada, a gente gosta de cachorro, e aí a gente, por acaso, trabalha com coisas que deu pra encaixar um amor dentro desse. Exato. Você trabalhava na pedigree, e eu trabalho no jornalismo, trabalhava também, porque agora eu tô aposentada, e aí a gente, você me chamou pra fazer alguns projetos, eu sempre, eu tinha uma coluna, eu acho, na época, sobre animais, e aí a gente começou a fazer coisas. E acho que você falava na Band News também, você entrava, né? É, exatamente, é. Porque foi no começo dessa época de castração, as pessoas não entendiam por que que tinha que castrar animal, homens, especialmente, não gostam da ideia de castrar animais, né? E a gente começou a falar disso, depois a gente foi fazer feira de adoção, e... A gente rodou uns canis por aí, né? A gente foi pra Mariporã, rodou cidade, assim. Foi, foi. Foi muito legal. E aí a gente se encontrou, né? Foi verdade. Se encontrou na vida, isso é muito legal. E que prazer, encontrei pessoalmente, que na verdade eu sempre fui um mini jornalista, meu pai costumava dizer, que isso que eu tô fazendo aqui, podcast, eu fazia quando eu era criança. Pegava uma câmera, deixava no quarto, assim, fingia que eu era, na época, Cid Moreira ou Sérgio Chapelein, né? Que era quem tinha pra gente imitar. Cê tá mais pra Bonner hoje em dia. É, hoje em dia sim, é. É que comecei um pouquinho antes do Bonner a imitar, né? É. E eu adorava, uma coisa que me marcou muito, eu adorava ler a sua sessão de cartas, era na Revista da Folha, né? Na Revista da Folha, exatamente. Foi uma sessão que durou, acho que 15 anos, e começou assim, tipo, eu tive uma proposta pra ir pra o estado de São Paulo, aí a Folha cobriu a minha proposta, não deixaram eu ir embora, e aí eles falaram, o que você quer? Eu falei, olha, eu quero fazer uma sessão de cartas, porque eu adoro sessão de cartas. Eu acabei, aliás, olha que coisa engraçada, acabei de fazer um tweet agora, vindo pra cá, falando de sessão de cartas, porque o Paulo Francis falava que quem faz, quem escreve cartas pra jornais é louco. Ele falava isso, e não bate bem na cabeça quem escreve carta pra jornal. E aí eu falei, eu quero fazer uma daquelas sessões, Dear Abby, né, que era uma coluna que tinha nos Estados Unidos, que era uma mulher muito bondosa, que respondia as dúvidas das pessoas, só que eu falei, só que eu vou fazer com a minha personalidade. E aí as pessoas perguntavam coisas engraçadas, e eu respondia coisas bem irreverentes, assim, sabe? Sim, eu adorava. Então, e respondia, era mais pra adolescentes, assim. E aí foi, você sabe que durante muito tempo foi a coluna que mais, que mais leitores tinha na Folha de Domingo, pelas análises que eles faziam, era a coluna mais lida da Folha de Domingo, que é o jornal mais lido. Eu achava legal, tinha uma diagramação legal, era super gostoso de ler. Era. E agora, mas tinha de fato malucos na época, que hoje a gente vê, a maioria quem comenta a matéria na internet, tem uns comentários, assim, a maioria são malucos, né? A gente que só tá lá pra bater. Como que era na época? Na época, assim, as primeiras vezes, quando a gente começou a fazer a coluna, o editor da revista, o Caio Túlio Costa, ele mandou que todos os jornalistas da Folha tinham que mandar perguntas pra fazer a coluna. E daí começou, começou a fazer muito sucesso logo de cara e começaram a chegar perguntas. E aí começaram a chegar perguntas e tal. E ele não deixava que eu inventasse perguntas, porque ele falava, todo mundo vai saber que foi você, porque do jeito que você é. E aí eu tive uma menina que é muito engraçada, que ela se chama Denise Rossi. E ela mora em Taubaté, hoje em dia ela tá morando na Inglaterra. E ela era uma menina de, sei lá, uns 15 anos, eu já tinha uns 30 e poucos, quando eu fazia essa coluna, 30, sei lá, eu. E ela escrevia toda semana umas 20 cartas, 30. Ela tem uma cabeça, assim, ela é absolutamente genial e ela tem uma cabeça de pensar, ela pensa em trocadilho, ela pensa, sabe? Ela tem uma dessas cabeças assim. E ela escrevia 10, 20, 30. E teve uma época que ela conseguia fazer a coluna inteira durante várias... Então a Denise Rossi, ela virou uma das minhas melhores amigas. Ah, que legal. E a gente troca correspondência, porque ela mora em Taubaté, ela mora em São Paulo. Agora ela foi para... Ela casou com o Fernando, ela teve o Lucas, ela foi... E a gente, nós somos amigas, mas amigas mesmo, de contar a coisa uma para a outra, de ficar no telefone, de mandar o WhatsApp de assim, de anão. Viramos grandes amigas e a gente não se conhece. Tá brincando. E ela virou minha amiga porque ela fazia essa... E aí ela fez um Twitter do Pacheco Pafuncio, do meu cachorro, que era personagem da minha coluna na Folha, de outra coluna que eu tinha na Folha. Ele era personagem, esse cachorro que você conheceu, o Pacheco era um salsicha, era apenas um salsicha, só que como eu mencionava ele nas minhas colunas, e ele era um recurso que eu usava para criticar as pessoas. Ele era assim, tipo, eu não daria meu cachorro para dar uma volta no quarteirão com esse político e tal. E aí o Pacheco, quando ele... Ele viveu 17 anos. Quando ele morreu, tinha um obituário dele na primeira página do jornal. Olha só. Fizeram, saiu o Pacheco. Puxa, perdi essa. Pacheco Pafuncio morre. Então, a minha mãe ficou, ela falou, quando seu pai morreu, seu pai fez Interlagos, não sei o quê, quando seu pai morreu, não deu a primeira página. Aí o porteiro do meu prédio chegou e falou assim, nossa, primeira vez que morre um cachorro desse prédio que sai na primeira página do jornal. Olha só, tá vendo a relevância que você trouxe, né, Bárbara? Você vê que coisa engraçada, um personagem. Um personagem. Mas isso que é gostoso, né? E eu acho que é um pouco o que faz falta no jornalismo atual, essa coisa. Acho que está muito mais, pela necessidade de velocidade, acho que não está faltando tempo para dar essa personificação, talvez. Sabe, eu não sei, é que eu acho que a coluna, hoje em dia, antes era muito opinião e muito charme. Tinha muito charme, tinha muito mais espaço e tempo para as pessoas, porque tinha pouca gente e tinha pouco, né? Tinha o Jornal Nacional, o Jornal de Manhã, o Jornal... Hoje em dia é uma homepage que não para nunca, né? Então, nem tem mais espaço para isso. Mas você vê que os colunistas hoje em dia são professor de não sei o quê, especialista em não sei o quê lá. Não tem mais um diletante como era. Eu era diletante, eu falava de tudo e nem fiz faculdade. Então, você imagina, eu era uma completa porra louca. Você não fez faculdade? Não, eu fugi do pré-primário, basicamente. E como você foi parar em jornalismo? Eu fui parar da seguinte forma. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de literatura, essa coisa toda. E eu estudava no colégio inglês em São Paulo, na Escola Britânica de São Paulo. Eu falo Escola Britânica de São Paulo porque, se você fala sem post-school, você vai identificar com essa escola de rico, nojento que tem hoje em dia. Mas, antigamente, era uma escola para os expatriados, para pessoas que trabalhavam em multinacionais, etc., que, de todas as quotas, tinha assim, indiano, senegalês. Na minha classe tinha um manchuriano, uma paquistanesa, italianos e pouquíssimos brasileiros. Mas eu entrei na cota dos italianos, porque eu nasci no Brasil, mas meus pais são italianos. Só que, hoje em dia, essa escola foi tomada pelos milionários e não tem mais... Mas essa escola era uma escola muito interessante, muito interessante. E eu gostava muito de literatura e escrevia e tal. E daí eu fui estudar fora, uma certa hora eu voltei, e eu tinha uma irmã que era socialite, que era daquelas... Ela andava na turma lá do Andy Warhol, do Mick Jagger, Bianca Jagger, lá, no Estúdio 54, em Nova York e tal. E aí tinha uma tal de revista Interview, que era uma revista Interview igual a do Andy Warhol lá fora, tinha aqui no Brasil. E aí, com o tal de Claudio Schleder, que era um cara muito... Que fez essa revista aqui. Era o Andy Warhol, tinha o aval dele e tudo. Que era uma revista de glamour, de coisa assim. E aí, um dia, ficaram sabendo que eu existia e eu sou antítese da minha irmã. Eu não sou exatamente, porque eu sou mais perua e socialite e tal. E aí falaram, vamos entrevistar a irmã esquisita da socialite. A irmã esquisita da socialite. E aí eu estava voltando da Inglaterra, tinha começado o movimento punk, que eu era mesmo, sabe? E aí chegou na minha casa para me entrevistar o Antônio Bivar, que era um grande dramaturgo, que, aliás, faleceu ano passado. E ele chegou lá, ele era um cara esclarecido e tal. E ele chegou e eu falei, ó, você senta aí, que eu já vou escrever as perguntas e as respostas aqui e já te dou. Pronto. É, eu já faço tudo aqui, você fica aí um minutinho. E ele achou aquilo engraçado e ele falou, tá bom. E aí eu escrevi, pá, 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 ele leu assim, ele falou, olha, eu estou indo trabalhar numa revista chamada Around, que é de uma tal de Joyce Pascovitch, se você quiser, você pode vir trabalhar lá. Eu falei, ah, não sei não, vamos ver. E daí ele insistiu, porque ele achou engraçado aquilo, e ele publicou aquilo. E aí eu fui trabalhar nessa revista, quer dizer, eu mandava meus textos para essa revista, escritos praticamente à mão. E aí nisso o Rui Castro trabalhava, né? Mandava. E ele namorava a Cláudia Matarazzo, que era a minha grande amiga, uma das minhas melhores amigas da minha vida. E a Cláudia falava, mostra seus textos para o Rui. Eu falava, tem uma hora para mostrar meus textos para o Rui Castro. Não mostra seus textos para o Rui Castro. Eu falei, tá bom. E daí um dia eu mostrei meus textos para o Rui Castro, e o Rui Castro trabalhava na Folha, e a Folha estava precisando de um colunista social para substituir o Tavares de Miranda. Tá. Então, eu entrei no lugar do Tavares de Miranda. E o Tavares de Miranda era super amigo dos meus pais, super amigo. E estava no ocaso dele, já estava indo. Então, foi uma coisa muito assim, simbólico. Para mim, doeu muito, porque eu entrei no lugar dele, eu tomei o lugar dele, sabe? Só que eu não sou exatamente a pessoa mais talhada para fazer coluna social. E aí, eu durei pouco e saí porcamente mal dessa coluna social, porque eu lembro que eu dei uma... Que polêmica que você escreveu. É, bom, foi. Teve o seguinte, eu ouvi na redação, eu não tinha informante, eu não sabia escrever em português, era uma coisa assim, eu tinha que preencher meia página, ou seja, mais de 100 linhas por dia. Eu não sabia se eu estava andando de bicicleta, acendendo a luz, eu não sabia o que você estava fazendo. Aí, um dia, eu ouvi dentro da redação que o... O Boris Casoy falando que o... Você sabe que o Montoro, ele confundia os nomes e tal, né? E tinha um tal de Pimenta da Veiga. E aí, parece que o Montoro chamou ele de Pimenta do Reino. E aí, eu escrevi isso. Eu já tinha escrito um monte de coisa. Um monte de coisa, já tinha enchido. E o Montoro era governador do estado, e parece que ele falou, olha, não dá para vocês manterem uma mulher assim e tal. E daí, me mandaram embora. Só que depois de três meses, me chamaram de volta. Então, eu fiquei na Folha há 36 anos. E o que você mais gostou de fazer lá? Foram as cartas mesmo ou não? Ah, eu gostei de tudo. Eu não gostava de entrevistar as pessoas, de chegar lá e falar, quanto você ganha? É verdade que seu marido e você separaram? Esse tipo de coisa me ofende. Eu gosto de comentar mesmo. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer coisa engraçada. Eu lembro que tinha uma época que eu escrevia na redação e eu estava lá escrevendo a minha matéria fechando e eu começava a rir. E ria, escrevia e ria. Aí, o bordão lá na redação é ao menos alguém está rindo da coluna da Bárbara Gantz. Aff, Maria! Isso é o que eles falam. Ai, ai, ai. Ao menos uma pessoa está rindo da coluna da Bárbara Gantz. Teve alguma coisa que aconteceu nessa época de Folha que você... Alguma matéria que você queria ter dado e não deu? Alguma pessoa, outra pessoa deu? Outro jornal? Não, não. Eu não sou esse tipo de... Sabe, eu acho que se eu dei um furo na minha vida, foi muito. Eu não sou pessoa de furo. Eu sempre... Pode ser que furo eu tenha dado para outras pessoas. Eu não sou esse tipo de... Quando é uma coisa séria e tal coisa, eu recebi alguma coisa, eu passava para outra pessoa do jornal. Meu negócio é flanar. Meu negócio é fazer as pessoas... Sabe, eu gosto de ficar na hora do lazer. É a hora do lanche. A minha coluna é a hora do lanche. É o entretenimento. É o entretenimento. É mais do que o entretenimento, é a hora de você pensar... Nem é entretenimento. É a hora de você pensar de uma maneira leve em coisas mais sérias. Então, é não se levar a sério sendo sério. Isso que é o meu lance mais é esse. É não ser sério, porém ser. E eu acho que esse é o grande segredo na vida, inclusive. Sim, eu também concordo com você. A gente ser leve, divertido. Ser leve. Ser leve. Não se dá tanta importância. Mas fazer coisas que toquem as pessoas. Então, não necessariamente o meu negócio era noticioso. O meu negócio era mais comportamental, digamos assim. Nesse tempo todo de carreira, teve alguém que te surpreendeu positivamente? Que você, de repente, não ia muito com a cara e depois que você conversou com a pessoa, puta, olha que legal, que história legal. Essa pessoa tem histórias legais? Ah, deve ter mil pessoas. Mil pessoas. Porque uma coisa que eu descobri ao longo do tempo é que as pessoas que você admira muito, quando você conhece elas, você se decepciona um pouco. Você se decepciona. Porque aí você descobre que a pessoa é muito parecida com você, que ela pode ser que tenha os mesmos defeitos. Então, não vale a pena conhecer seus ídolos. Muito poucos ídolos te surpreendem da maneira que você quer. Porque, obviamente, você fantasia, você idealiza os seus ídolos e tal. Mas, por exemplo, tem pessoas... Agora acabou de falecer o Jô Soares. Sim. E é o que você falou no Poço. Só interrompendo. Tem pessoas que não deveriam morrer. É, tem pessoas que não deveriam morrer. O Jô foi uma pessoa que... Nossa, eu acho ele um gênio. Um gênio e um cara que... É difícil achar alguém um gênio, porque gênio não é toda hora. E ele era um cara muito generoso, muito interessado em outras pessoas. Ele, às vezes, me ligava para me dar expor, para falar, você não pode falar isso. Você é uma pessoa que tem uma carreira pela frente. Você não pode se perder com essas bobagens. Eu lembro uma vez... Eu estava falando isso hoje para o meu professor de ginástica. Eu odeio aquele outro termo. Parece personal. Personal trainer. Personal. Que personal. Caceta. Bom, é que a Simone, a cantora Simone, fez um show chamado Ânsia. Então, daí você já imaginou que eu cheguei e chamei o show dela de Ânsia de Vômito, porque o show era uma merda. Eu não gostei, sei lá. E aí o Jô me ligou e falou, como é que você faz um negócio desse? Você não pode falar. E eu não entendia por que eu não podia falar. Ele falou, mas como? É para rir. Ele falou, não, é ofensivo. Então, ele tentou me explicar. Aí ele passou dias me ligando para me explicar, e eu não conseguia entender, porque eu era muito jovem e muito irreverente. Qual era a diferença entre ser ofensivo e ser engraçado? E por que uma pessoa que tem uma coluna na Folha de São Paulo, no lugar que eu tinha, na página 2 do Cotidiano, tem que ser mais sutil do que isso e tudo? Quer dizer, imagina você ter um cara como esse, tendo o saco de sentar ali, de explicar tudo isso e tal. E, de fato, quando você vê... Hoje em dia as pessoas acham assim, não, eu falo a mesma coisa que você fala, porque é democrático. Então, é democrático eu sair dando coice em todo mundo no Twitter, e é a mesma opinião que eu tenho, é a mesma que o cara, o garoto, não sei quem tem. Não é. A minha opinião é uma opinião formada, educada, treinada, supervisionada pelo departamento jurídico, pelo chefe, pelo não sei quem. Você tem um peso para falar tudo aquilo que você fala em uma coluna? Você tem uma experiência, um peso? Se não é do dia para a noite... Eu levei 10 anos, 10, para falar a palavra eu na minha coluna. E eu só falei eu, porque o Simão, o Zé Simão, o Macaco Simão, insistiu. Ele ficava comigo, ele falava assim, Bárbara, você tem que falar de você. Eu falava, mas não, eu não vou falar de mim na minha coluna. Ele falava, as tuas histórias são muito mais engraçadas do que essa porcaria que você está escrevendo. Você tem que falar de você. Eu falava, não vou falar de mim, Simão, eu não vou, não vou. Aí, um certo dia, eu falei lá, eu. E antigamente era assim, hoje em dia, eu, eu. A primeira vez que o cara escreve lá uma coluna, ele fala, eu acho isso, eu acho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque a gente vive no culto do narcisismo, da celebridade, e de todo mundo tem que ser famoso. Por isso que está todo mundo deprimido. Sim, concordo com você. Está todo mundo maluco e tal. E todo mundo raivoso, porque as pessoas não conseguem chegar num mundo de Marlboro, ao sucesso com Hollywood, essa coisa toda, você não consegue. Sim. Então, os ideais dos anos 70, dessa cultura do narcisismo, você não conseguiu preencher eles. A gente chegou numa era que você vê que os ricos estão ficando mais ricos, e por mais que você trabalhe, você não vai. Não é aquela coisa, é meritocracia, se eu trabalhar bastante, eu vou chegar. Não vai. Não vai. Vai ficar nessa... É uma esteira, que o cara está correndo e não sai do lugar. Não vai, porque não é questão, você não vai ganhar dinheiro suficiente para ter um estilo de vida que você poderia ter antigamente se você trabalhasse o suficiente. Hoje em dia, não. Você vê nos Estados Unidos, o cara podia mandar o filho para a faculdade, não sei o quê, hoje em dia não manda. Hoje em dia custa 60 mil dólares, nem todo mundo tem a bolsa, não manda. Então, acabou essa ideia. E por isso que está cheio de gente raivosa, achando que são as feministas, os homossexuais, as cotas para negros, que estão roubando deles a chance deles. Como que passa na sua cabeça a pessoa ir contra isso, Bárbara? Contra a igualdade. Humano se relacionando, amando o próximo. Para mim é basicamente ter isso na cabeça e as pessoas... Porque eu acho que tem um certo saudosismo da época que eles eram respeitados, da época que eles eram... Eu sou quem manda, eu sou aquele cara enviado. Eu mando aqui na minha casa, minha mulher me respeita, minha namorada, eu escolho o prato dela na hora que a gente vai no restaurante. Eu é que mando. Meu pai me ensinou que é assim, eu não choro, entendeu? Tem a igreja, tem Deus, eu respeito. Pois era tudo hipócrita, pois era tudo um mar de hipocrisia horroroso. Mas tinha essas leis que deixavam o cara... E aí agora não tem isso. As meninas estudam mais do que os meninos. Elas têm a possibilidade de galgar os mesmos degraus que os meninos. Os meninos, na maioria das vezes, estão dentro do quarto jogando videogame, depois vendo esporte e pornografia, e as meninas estão lá fora indo para frente. Então, tem uma crise dos meninos com as meninas. Então, os caras estão se achando e eles estão realmente... E tem também uma coisa que é essa maluquice de falar que todo mundo está... Como é que é? Assédio sexual. E tudo é assédio sexual. Daí você tem que perguntar, olha, posso pôr meu dedo em cima do seu umbigo? Se não é assédio sexual. É complicado. Já era complicado você se beijar quando não tinha isso aí. Vamos namorar, vamos sair, mas você quer namorar comigo? Era complicadíssimo na adolescência. Agora tem mais essa. Mas, imaginou? Cabeça... Como é que faz? Como é que o cara faz? É tudo uma maluquice. Então, os homens realmente estão em crise. Tem crise das instituições. A democracia está em crise mesmo. Não é só uma fabricação do Bolsonaro. Porque eleições podem ser compradas. Quem dá mais tem mais espaço na televisão. Quem tem mais dinheiro tem. Então, sabe, você realmente pode eleger as pessoas. Não é exatamente que seja uma balela. Os caras estão... Os refugiados na Europa e nos países desenvolvidos estão chegando. Porque o clima está mudando. Os caras estão tendo que sair de lá. Tem a guerra da Síria. Tem não sei o quê. Eles estão indo dos países deles para os outros. E o cara que pagou imposto a vida inteira está realmente... Um refugiado chega lá e tem o mesmo benefício que ele. Então, quer dizer, essas coisas são coisas que estão acontecendo. E tem gente que está ficando irado. E isso abre porta para o fascismo. Abre. E abre uma condição de que você pense que a democracia não é tão boa assim e não é tão importante assim. Só que, como dizia o Winston Churchill, é uma bosta. Mas é o melhor que nós temos. Entendeu? Ele não falava exatamente nesses termos, eu creio. Sim, mas ficou ótimo assim. Mas voltando um pouco na intolerância, Bárbara. Você acha que a nossa sociedade aqui, falar de Brasil, já era intolerante e só não tinha dado um empurrãozinho? Agora eles saíram do armário? Não, eu acho que piorou no mundo inteiro. Eu acho que piorou no mundo inteiro. Sempre teve uns trogloditas, sem dúvida alguma. Todo o país tinha 10% de trogloditas. Tinha na Inglaterra, tinha os próprios hooligans, os skinheads. Sempre teve, em todo lugar. Mas eu acho que agora... E sempre teve muita gente que tinha saudade da ditadura, porque na ditadura tinha mais ordem, porque na ditadura... Mas tinha mais ordem porque tinha menos gente, tinha menos promiscuidade, tinha menos... A cidade era menor. É por isso que tinha. Não é porque a ditadura era mais benevolente e porque ainda não tinham prendido tanta gente para se criar dentro da cadeia uma instituição chamada PCC. Tudo isso, a evolução dos tempos, não é que a ditadura, é porque a ditadura foi numa época que ainda não tinha complicado tanto o sistema. Então, até dá para entender gente simplória e achar esse tipo de bobagem. O que eu acho é só um pensamento modestíssimo meu, que é o seguinte, que se a gente continuar tratando política como se fosse uma coisa indesejável e se orgulhar de não gostar de política e não se envolver com a política, a gente vai ter outros bolsonaros e muito piores. E tudo vai... A qualidade das nossas relações pioram. A qualidade das relações entre as pessoas em geral, não é só entre as instituições e a sociedade. Não, é a qualidade de tudo, porque tudo é política, tudo é político. A gente tem que aprender na escola como se desenvolver, como que cria uma liderança na comunidade. Essa liderança é eleita vereadora, depois de vereadora, ela... Não, primeiro associação, depois vereador, depois deputado estadual, depois... Esse é o curso natural. As pessoas que são lideranças numa comunidade... Eu dei muita palestra em Heliópolis, em comunidades assim, sobre alcoolismo. E, nesses lugares, você vê as lideranças, você vê quem são as pessoas que vêm conversar, que vêm te receber. São líderes naturais, que são pessoas políticas. E a atitude política... Por exemplo, nos Estados Unidos, eles aprendem a debater dentro da classe, debate, elege o presidente da classe, depois elege o presidente do colegial. Tem debates políticos, você senta num auditório, gente que é pró, gente que é contra, daí muda, sabe? Faz um seminário que é assim, quem é pró e quem é contra o cigarro eletrônico, daí senta todo mundo lá. No dia seguinte, quem era pró tem que defender ao contrário e quem era contra tem que defender ao contrário. E não pode usar os mesmos argumentos do... Isso é praticar política. Isso é raciocinar em termos políticos. E é isso que a gente precisa desenvolver. Então, a gente precisa começar a pensar que política é imprescindível. Antigamente, a GV tinha curso de administração pública. Hoje em dia não tem. Sabe, esses caras, o Jorge Paulo Leman, esses caras aí que investem em política, o pessoal do Itaú, sei lá, eu, a Milu Vilela, essa gente, a Viviane Sena e tal coisa, é criar curso de administração pública, curso que valorize a política, entendeu? Porque ela é necessária. E se a gente não fizer isso, a gente vai ter só PCC e miliciano governando a sociedade. E tem que partir da gente, né, Bárbara? Porque quem está lá não tem interesse que a gente comece a pensar, de bater, imagina, né? Você veja que quem está lá está querendo se reeleger. O Eduardo Cunha, que estava governando o Congresso a partir da cadeia, agora saiu e quer se eleger de novo, veio para se eleger para o São Paulo. Por que ele não vai se eleger? E a lei da ficha limpa, hoje eu vi uma carta no painel do leitor da Folha justamente sobre isso. Como que a gente fez a lei da ficha limpa, foi uma conquista, todo mundo. Agora tem Roberto Jefferson, Eduardo Cunha, Daniel Silveira. O que é isso, gente? É tirar a sarro da gente e a gente deixa porque a gente não tem uma atitude política. Sim. E a gente sempre se orgulha, não, eu não falo de política, eu não me envolvo com política. Então você deveria se envolver. Total, concordo contigo. Você citou agora há pouco a sua palestra lá em Leop sobre alcoolismo. Queria tratar um pouquinho do seu livro em que você conta toda essa história, né? Tem quanto tempo já o livro? Dois, três anos? Já tem uns, foi dois mil e dezoito, dezenove. Ah, foi quatro anos, já três, quatro anos. É. E a peça agora também com a maravilhosa Marisa Hort, eu vi você postando que a escola está lá em BH? Vai para BH agora, esses dias, é. Bacana. Conta, por que você quis colocar para fora essa saideira aí, digamos assim? Então, primeiro porque eu esperei estar... Bom, então, deixa eu explicar. Eu tenho um livro chamado A Saideira, que é sobre os 30 anos que eu passei como dependente do álcool, que eu desenvolvi o alcoolismo e passei bebendo, e depois, agora eu já estou há 16 anos sem beber nada, sem tocar no álcool. E esses 16 anos, eu já estava o quê? Uns 12, 13 anos, sóbria. E aí, minha mãe havia acabado de falecer, eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso, porque eu preciso mostrar para as pessoas que é possível você ser feliz depois de parar de beber. Porque a maioria das pessoas não quer parar, era o meu caso, fala, meu, a minha vida vai ser um tédio. Minha vida vai ser um tédio se eu parar de beber, tá bom, eu até paro. Mas vai ser um índice sem graça, e não é verdade. A minha vida, por exemplo, virou a melhor vida. Eu nunca fui tão feliz, eu nunca... E eu não sou uma carola, eu não vou em grupo de ajuda o tempo todo, eu não preciso fazer grandes esforços, eu não estou... Tá bom que eu dou palestra o tempo inteiro sobre esse assunto, mas eu não estou, sabe, tendo que me empenhar, ou vou para algum culto religioso, não tem nada disso. Eu simplesmente, caiu a ficha, eu saquei que eu não posso beber, que, se eu beber, eu vou recair, e eu vou voltar a ter uma vida caótica, como eu tinha antes, que é uma vida super desgastante, indesejável, solitária. O que te fez cair a ficha, que você falou assim, eu preciso parar, Bárbara? Ah, eu já parei, eu parei várias vezes, né? Tá. Eu parei várias vezes. Eu parei, nos últimos 20 anos que eu bebi, eu bebi só 10, porque eu ia, ficava um ano bebendo, depois parava 2, depois bebia mais 3, depois parava. Sabe, eu tentei parar, eu fui, é um processo, porque é difícil, é difícil. E para a gente ter uma ideia aí, quem está assistindo, que era beber assim, como que você bebia? Era no trabalho, não tinha hora, quando tinha vontade? Não, 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 não. Não, eu bebia, eu bebia, é o beber problemático, é o beber sem limite. Então, eu bebia nunca no trabalho, sempre depois do expediente, não todo dia. O beber sem limite é o beber muito, toda vez que você bebe. Mas não quer dizer que você vai beber todo dia ou toda hora. Entendi, tá. E o problema de parar de beber, quando você bebe assim, é que quando você para, você tem uma angústia tremenda. Então, é muito difícil parar de beber. Você para, daí você acha que você parou, mas depois qualquer coisa você volta, porque você não está produzindo endorfina, não está produzindo dopamina e não tem nenhum remédio que possa te ajudar, então você tem que passar aquele período a seco. Você tem que ter uma conscientização. Você tem que... É um processo de conscientização, não é um processo de... Sabe, tem duas coisas. Tem uma que se chama abstinência e tem uma que se chama sobriedade. Abstinência é aquele cara que vai na festa e fala assim, pô, está todo mundo bebendo, menos eu. Pô, eu sou o cara mais infeliz do mundo, todo mundo pode beber, olha só, está todo mundo se divertindo. Eu sou a única pessoa dessa festa que não está bebendo e tal. E a sobriedade é o cara que não está bebendo e vai na festa e fala, puta, que sorte, meu. Os caras estão todos bebendo, amanhã vai acordar todo mundo de ressaca, eu não, está todo mundo falando merda, eu não. Está todo mundo engordando porque está se enchendo o bico de bebida, estragando. Eu amanhã vou acordar sabendo onde eu dormir, saudável, vou dar uma corrida. Então, essa é a diferença. Mas esse definitivo que depois você parou, teve algum acontecimento que você colocou na sua cabeça simplesmente, eu vou parar, alguém te ajudou? Não é uma questão de colocar na cabeça, é uma questão de conscientização. Então, você tem que ir aos poucos, entendendo qual é o processo, o que é beber, o que é alcoolismo, por que você não pode. Você tem que se render ao fato de que você não pode. E se render ao fato de que você não pode, você precisa de ajuda. Eu, para mim, eu uso alcoólicos anônimos, ou narcóticos anônimos, para falar a verdade, porque eu acho que é o sistema que mais funciona no mundo. Todo mundo fala muito isso. É, todo mundo sabe disso. No Brasil tem um grande estigma, todo mundo fala, ah, só vai louco lá. Eu acho ao contrário, eu acho que quem está dentro de uma sala de AA são vencedores, são pessoas que não bebem, que não estão bebendo, que estão lá há 10, 15 anos, sem beber. Então, essa gente é gente vencedora. Quem é baixo astral é quem está no bar bebendo e caindo. Para mim, é outra visão. E hoje eu acho que tem uma visão diferente já, para quem está nesse tipo de tratamento. Eu vejo mais antigamente, anos 80, as pessoas tinham um pouco mais de preconceito. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão se abrindo um pouco. Nos Estados Unidos não tem essa coisa. O cara chega, ele tem um problema com o alcoolismo, ele fala, eu tenho um problema com o alcoolismo. Aqui, se você não foi saído do armário, você não fala. É, verdade. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que falou sem ter que falar. Falei de burra mesmo, né? Não, mas que eu acho que essa história pode ajudar muita gente, muito inspiradora. E na peça, como que a Marisa trata isso? Ah, ela fala um pouco as coisas que estão no livro e tal, mas ela trata, ela encarnou, eu não sei o que aconteceu, ela foi num terreiro e encarnou a Bárbara Gâncias. Ah, sei lá, viu? Só sei que quando as pessoas falam, nossa, como ela está parecida com você, eu falo, eu sou daquele jeito. Porque ela faz uma coisa bem... Sim, sim, sim. Assim, sabe? Eu falo, meu, eu sou desse jeito, que coisa louca, meu Deus do céu. Eu me imagino assim, uma libélula, e ela está fazendo uma espécie de um porco do mato, sabe? Ótima comparação. Mas ela, não, é fabuloso o trabalho que ela faz, é um monólogo assim que você fica do começo ao fim. Quando o garoto lá, o Bruno Guida, veio me pedir para fazer, ele falou, eu vou fazer e tal. Eu falei, fica à vontade, faça. Ele falou, eu vou conseguir tal pessoa e tal pessoa, e o André Bujanra, e o Cardia, o gringo Cardia, não sei quem, eu falei, o Fauzi Rath, não sei o que lá, eu falei, claro, vai em frente. Aí ele chegou e voltou com lei lá do Juané, Marisa Hort, parari, parará, parará. Eu falei, porra, meu. Então, vamos lá, daí vamos assistir o ensaio. Eles só me mostraram quando já estava tudo. Aí eu fui assistir o ensaio, eu falei, porra, vocês filha da puta, vocês vão só me mostrar agora e agora. Eu tinha que ter visto e tal. Daí eu fui com um bloquinho para anotar, e a Marisa veio em uma sala desse tamanho aqui, eu, ela, luz acesa, e ela fazendo aqui na minha frente. Ela estava nervosíssima e eu também. Aí foi indo, comecei a rir, comecei a não sei o que, porque é engraçado, minha vida é engraçada, mas depois começa a ficar. Aí comecei a rir, depois comecei a chorar, depois comecei a não sei o que, e no fim das contas, eu tinha anotado só uma coisa, que eles tinham falado vício e tem que mudar para dependência, não se usa vício, tem uma conotação pejorativa. E foi a única coisa que eu pedi para eles mudarem, foi isso, só. O resto, eu falei, faz do jeito que... O resto do bloquinho nem precisa anotar nada. Nada. Estava perfeito. Que legal. Quer dizer, estava a interpretação deles lá, deixa fazer o que eles quiserem. Eu sou fã da Marisa, que deve estar incrível. Ela é realmente, fora que ela é uma pessoa que é muito fácil de conviver, ela é aberta, inteligente, talentosa para caramba, sensível, é uma pessoa adorável, adorável. Todo mundo desse grupo aí que eu conhecia, eu não conhecia nada de teatro, eu não tenho a menor vivência de teatro, e eu achei... Agora, de repente, entrei um pouco nesse mundo, eu achei extremamente bacana. Muito bacana. Fica a dica, então, aí, para quem quiser assistir Bárbara com a Marisa Hort, super recomendada aqui pela própria Bárbara Gância. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma pausa no nosso papo, porque eu vi aqui que a gente tem muito assunto para tratar ainda, então, um episódio do Ponto de Fala não é o suficiente. Fica ligadinho que, em breve, a gente tem a continuação aqui com a Bárbara, com muito mais história bacana para contar, Enquanto isso, peço mais uma vez que você continue aí nos seguindo aqui no Ponto de Fala, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, queremos sempre a presença de vocês, não só pela audiência, mas para interagir com a gente, compartilhar suas ideias, compartilhar aí as suas dúvidas, as melhorias aqui que você achar que o canal pode ter, então, não deixe de interagir com a gente e compartilhar também o nosso canal, tá bom? Então, fica ligadinho, logo mais tem mais episódios com Bárbara Gância que merece, não dá para ser um só, né Bárbara? Um grande beijo para vocês, até o próximo Ponto de Fala.